Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1.700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, está tendo uma confusão com esse ventiladorzinho por causa do consumo dele e tal. O que acontece? O consumo dele vem marcado aqui, 4,01. Aí a pessoa chega no final do mês e fala, vou gastar 4,01, vou ficar o dia inteiro usando e vai vir 4,014 kW. Gente, perdoem a barulheira da rua, se a sua cidade for R$1,00 o kW, R$4,00 a mais, certo? Errado. Não, seria bom se fosse assim. Mas não é assim, está até escrito aqui, consumo mensal. Para uso diário de 1 hora na velocidade alta. O que isso significa? São 30 horas por mês. Você não vai usar 30 horas, você vai usar no mínimo umas 240 horas. É tudo isso, é tudo isso mesmo, gente. Gente, tem que multiplicar por 8. É 4,01 por 8. E se você ficar o dia inteiro é mais ainda. Deixa eu anotar já esses 4,01. E a gente vai fazer a conta aqui. Vamos lá. Seria bom só 4 kW, né? Seria bom, mas não é assim. Não é assim mesmo. É uma pena, mas não é assim. Então vamos lá. Aqui a gente tem 4,01, vezes 8. Vai multiplicar por 8. Você vai usar no mínimo umas 8 horas por dia. Vamos lá. Ah, mas eu uso 6. Melhor, vai vir menos, né? Mais 8, que é o que geralmente se usa. 32,08 kW. O que isso significa? Se o kW da sua cidade tiver 1 real, 32 reais a mais na conta. Ah, mas é muito, é muito. Se você ficar o dia inteiro, então, aí complica. Se você ficar, usar 16 horas por dia, você multiplica isso por 2. Multiplica por 2. Vai vir 64 reais. Se você usar o dia inteiro, tem pessoas que ficam o dia inteiro usando. Vai vir 96. Vamos multiplicar por 3. Vezes 3. O dia inteiro usando. 96. 96. Não é brincadeira, não. Você já imaginou? Vim quase 100 reais a mais na conta. Não é fácil, não. Mas é real. Acontece, tá? Então, toma cuidado. Você vai falar, mas então eu vou comprar um dual inverter, um ar-condicionado. E vai vir só 20 reais. O pessoal tá falando que só vem 20 reais. Não, gente. Isso não acontece. Eu tenho dual inverter. Isso não acontece. A não ser que a pessoa usa uma hora só pra dormir. O que não é indicado. Porque depois fica com calor durante a noite. Não fica o dia inteiro segurando, sabe? Fica, você deixa uma horinha só ligado o ar-condicionado, daí passa a noite inteira com o quarto geladinho. Isso não acontece, tá? Minutos depois já volta a ficar quente. Tô falando de dia quente mesmo, né? Às vezes a pessoa tá 23 graus. Ela liga o ar-condicionado pra 22. Daí fala, ah, mas eu... Ah, aí não, gente. Aí eu tô falando de quente. Calor mesmo. Então, não se iluda com o ar-condicionado não, gente, tá? Aí você fala, ah, mas eu tenho 100 reais no final do mês. Se não dá pra pagar a conta do ar-condicionado, nos dias de hoje pode. Você pode conseguir pagar a conta do ar-condicionado se você usar só pra dormir. Mas se você fica o dia inteiro em casa, você não vai poder usar o ar-condicionado o dia inteiro. Isso daí vai multiplicar muito, tá? Então é isso, ó. 96 se ficar o dia inteiro, o dia inteiro, tá? Se ficar 16 horas, 64 reais. Se ficar 8 horas por dia, num total de 240 horas, em torno de 32 reais. É 32 quilowatts. É muito, é muito. Mas se for com o ar-condicionado, é muito pior. E por que que eu insisto na história do ar-condicionado? Porque sim, tem muita gente que fala. Mas eu tô usando o ar-condicionado, tá vindo 20 reais a mais na conta só. A pessoa não percebe. A pessoa não percebe. Por quê? Porque entrou. Entrou a época do calor. Daí o que que a pessoa faz? A pessoa usava o chuveiro lá no máximo. Geralmente, alguns chegam a 7500 watts. Aí a época do calor, a pessoa vai pro mínimo. Alguns, em torno de 2500 watts. Isso dá uma economia enorme. Aí a pessoa acha que foi porque é o ar-condicionado. O chuveiro, sim, o chuveiro gasta mais com o ar-condicionado. Ainda mais se usar muito. Uma hora de chuveiro, no máximo, pode ser o equivalente a 7 horas de ar-condicionado. No máximo também. É, é. E ar-condicionado de 12 mil BTUs. É sério? É sério. É sério, sim. Vocês acham que eu já não perguntei pro técnico? Você vai falar, mas você não é técnico? O que você tá falando? Eu tô falando que eu perguntei pro técnico. E ele falou que eu tenho razão, sim. Não foi um técnico só, não. É só você fazer a conta. O ar-condicionado de 12 mil, tem em torno de 1000 watts, geralmente. Alguns chegam a 1200 watts. Mas ele não vai ficar 7 horas em 1200 watts. Geralmente ele vai abaixando. E, no entanto, vários chuveiros estão com 7500 watts. Então, uma hora, 7500 watts. O ar-condicionado, geralmente, 1000 watts. Então, sabe? Não tem comparação. Uma hora no chuveiro. Aí, se você fica uma hora no chuveiro, e o indicado é bem menos, são minutos. Se você passar os minutos indicados, daí você pode comprar o ar-condicionado. Você não vai nem reparar. Aí, sim. De 12 mil BTUs também, né? Não vai colocar de 30 mil BTUs, que daí complica. Gente, é isso. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Uma coisa importante. Se você tem 4 ventiladores, aí vai vir mais de 100 reais na conta mesmo. Mesmo usando só 8 horas. Aí complica realmente, tá? Aí você fala, mas eu estou usando na mínima. Não. Aí é menos realmente, tá? Aí tem uma economia real, sim. Média, mínima. Geralmente tem uma economia. Vocês encontram aí a playlist, acho que é teste de consumo de ventiladores. Daí vocês vão ver quanto ele gasta. Ó. Playlist, teste, consumo de ventiladores. Vários ventiladores eu faço teste de consumo. E geralmente, da máxima para a mínima, principalmente, tem uma diferença enorme. Então, se você conseguir usar o seu ventilador na mínima, sem ficar passando calor, você vai reduzir bastante essa conta, tá? Principalmente se você tem 5, 6 ventiladores espalhados pela casa. Não está conseguindo pagar a conta, porque isso está muito comum, sim, tá? E daí você coloca eles no mínimo. É melhor um pouquinho de vento do que vento nenhum, tá? Porque tem pessoas que falam, não estou conseguindo apagar a conta, já vai tirando tudo da tomada, fica calor, não, não, não. É melhor usar no mínimo do que ventilador nenhum. É melhor um pouquinho de vento do que ventilador nenhum, tá? Gente, essa é a minha opinião. Eu espero que o vídeo seja útil. Tenha aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Dei uma olhadinha na playlist. Ventiladores do canal com mais de 1.700 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí amigos e até mais.